Música Como é que é, maldinha? Daqui com vocês é Rick Fazeres E sejam muito bem-vindos Arise, son of Rome Nós estamos aqui Na baía dos bárbaros E estamos a tentar Abrir portas Para a entrada Dos nossos barcos aqui em terras de bárbaros Estamos aqui para nos vingarmos Estamos a ser atacados aqui Por uma série de Arqueiros Vamos nos tentar aproximar Vamos lançar os pelos E estamos muito longe Muito longe Temos que nos aproximar mais Para fazermos o lançamento Dos pelos que são os pelos Estamos aqui Com a nossa formação em tartaruga Ok, muita calma E vamos nos proteger Está feito Vamos lançar os pelos E quanto mais tempo de segurarmos Mais pessoas conseguimos matar Aí está Vamos nos proteger Ainda temos ali Arqueiros à direita Com as suas flechas prontas E vamos lançar mais uma série de pelos Arqueiros à direita Aí está Está feito Opa Vamos nos proteger Vamos avançar mais um pouco Acho que já só falta um Não? Opa, já está Está feito Acabámos por limpar Todos os arqueiros E foi aqui que ficámos no último episódio Agora vamos ter aqui uma batalha Épica Será que tem pilos? Não, não tem Ah, já os matámos todos Vamos embora Vamos tentar subir O que é que temos que fazer? Acabar com a catapulta A catapulta está a impedir a entrada Dos barcos Nesta região Porque está a disparar Ao longe Olhem aqui Um ponto de controle Não avanças Calma Ah, tal e qual Vamos proteger Vamos proteger agora a barricada Oh yeah Vamos embora Vamos tomar o forte Avante Tem que ir cá atrás Não apanhas isto, maluco Calma, calma O que é que ele está a fazer? Ui, Zez Está feito Cuidado Vamos apanhar aqui pilos Vamos limpar aqueles arqueiros Um já foi Arqueiros O outro também já foi Ah, temos arqueiros à esquerda também, Zez Calma, calma, calma Ah, sério? Oh my god Ah, raiva Tenho o corpo fugido de seta já Então, Zez Aponta para lá, meu Não, não está a apontar, Zez A sério? Isto não está a apontar agora? Oh my god Estamos a levar aqui de stickadas nunca mais a casa Olha, vai lá, consegui defender A sério que eu estou farto de levar? Protege Protege, Rick Protege, Rick XP não Vida Onde é que está a vida? O que é que eu acabei de fazer? Objetivo fracassado Ah, não percebi Amiguinhos, vamos melhorar as nossas habilidades do jogador Porque não fizemos isso no episódio passado E conseguimos muito XP Vamos comprar aqui a melhoria da cápsula de vida Comprar com heroísmo Melhoria de vida Comprar com heroísmo também Vamos aqui para Também pode ser Melhoria de vida de centurião também Mais uma Vamos aqui para o foco Aumentar o nosso foco Aumentar a melhoria da cápsula de foco 7 mil Vamos aumentar aqui o quê? Melhoria do consumo 14 mil Vamos aumentar aqui estes dois também Ok E vamos ganhar aqui o ganho em XP É isso? 20 mil gastamos tudo O que é que temos aqui? Melhoria de ganho de foco de soldado Outra vez Combate 40 mil e 20 mil Melhoria de águia flamejante Vamos comprar também Está feito em Amiguinhos E vamos tentar ultrapassar Voltar a jogo Onde é que está isto? Aqui Continuar na campanha Vamos voltar a tentar de novo Porque eu não consegui eliminar aqueles arqueiros Não sei porquê Não me perguntem Não sei se teria que ir lá para baixo ou não É isso que vamos tentar perceber Eu tenho que eliminar aqueles arqueiros Mas estava a mandar as flechas Aliás Os pilos E não os estava a acertar É isso que eu vou tentar fazer agora Vamos embora Opa Temos que aguentar isto até os arqueiros Os nossos arqueiros virem Vamos embora Mas para isto tenho que limpar os arqueiros Da esquerda e da direita É isso que eu não estou a perceber Deixem-me ver Deixa-me ver Bora Um já foi Outro já foi Aqui Não está aqui ninguém Já foi Oh God Isto é que eu não estou a perceber Isto é que eu não estou a perceber É o ponto para lá Mas não desacerto Oh my God A sério? Protege Que raiva Mas olha que eles são boias Desce Tu não desce daqui Para te protegeres melhor Não Não acredito nisto A sério É que não há mais ninguém Ate esperar para aqui O problema é esse Toma Os rovanhos estão caindo Eu sei que eles estão caindo Mas eu não lhes consigo a se tratar Zés Oh my God A sério? Oh que raiva Zés Ai a sério Isto é por demais Será que eu consigo lá ir acima? Não Ah Já estive fracassado Outra vez Zé Já me está a deixar cheio de raiva Isto Que eu não estou a conseguir A me matá-los não sei por aqui Porque isto não está a apontar Isto é uma espécie de uma mira automática E não o está a fazer E o problema é que às vezes aponta E eu não consigo lançar o quanto antes Mas ok Vamos tentar fazer outra vez Para ver o que é que conseguimos fazer Formar linha Eles querem formar linha Formar linha é com eles Vou ter que me proteger Vamos lá ver aqui Ok Estes dois já foram Ok Até aí tudo bem Até aí tudo bem Não dá meu Não dá velho Está sério Olha para isto Não dá Eu não consegui desviar Eu carrego para desviar E não dá Olha para isto Nem chega a lançar Não dá asas Calma Agora Vai Para falta poucos Olha não tens arcos agora Está boa Agora agarra Agarra maluco aqui ajuda está aqui velho só tem calma oh meu deus a sério não tenho mais ar disparar descarga será que funciona não funciona vamos assim está bem assim está bem já conseguimos até que enfim velho não foi nada fácil para a frente do combate o que é que eu faço faço vou aqui para a esquerda ou vou em frente isto vai para onde para os telhados fogo de cobertura para Mario e aqui diz o que para a frente torres suprimidas vamos para os telhados para ver o que é que dá arqueiros para os telhados pois é o melhor arqueiros para os telhados e eu vou ajudar estes 10 aqui à frente não patra massa calma, calma, agora sim é para que voces vova tá feio? mas agora é que vamos começar a assar olá 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 os arqueiros a disparar Não! tem que ir até onde até aqui à frente Calma gordinho, então estás maluco, rapaz, calma tu também Os cães são malucos, não está? Os cães só podem ser malucos, não é? É sério, eu tomo por jazer, juro que tomo Toma lá disto melhor, percebes ou não? Cabeça fora Morres, mas já morrias não? Toma lá disto e disto Estas batalhas são épicas 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 Olha, enganei-me no botão, não acredito nisto Acabei por gastar aqui uma série de... Um ataque especial Olha, 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 olha o que é que isto é que é? É maluco? O que é que és daqui? Vamo lá Ponto levadiça Ponto levadiça? O que é que tem ponto levadiça? Protejam-se atrás dos barris Protejam-se atrás dos barris? Oh my god, é sério? Vou ter que ir com estes gais, é isso? Avante, fora a muralha Ah, pois, já sabia Toma Toma Toma, tu Ih, não dá para fugir, meu, sério? Andá cá, andá cá Não estejas a fugir, que não leves nada daqui, melhor Tu percebes ou não? Toma lá disto Braço fora, para não mandar mais setas Tu percebes ou não? Toma Cubra o mecanismo da ponte? Olha, 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 olha Ai, a sério, Jesus Como é que se protege disto, meu? Oh my god Anda lá, aparece Isso Toma O que é que eu tenho que fazer? Cubra o mecanismo da ponte? Hã? Ah, vou ter que acertar ali, ok? Com um pilo Já percebi, amiguinhos Vamos lá ver Ui, não dá Ai, vou ter que partir aquilo Aquilo leva ali uma série de pilos Toma Agora é que vai ser, bonito Vamos embora, soldados Ai, as flechas a cair Ai, Jesus Elas a passarem bem bem da perna Ponto de controle, mais um Por aqui É aquela catapulta que nós temos que mandar abaixo, amiguinhos Não tem nada a saber É uma honra servir-me por aqui Por aqui, por onde? Por aqui? Vamos ter com calma e vamos tentar perceber o que é que se vai passar aqui Aham Bora Upa Gosta ou não? Ação? Está boa? Ui O que tem que matar é este? Calma 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 Pois, eles já abriram. Eu vou ter que ficar aqui a defender ou não? Ui, Zésbo é deles. Olha ali. Vou ter que os proteger. Pois, não sabes. Olha aqui. Toma. Tu, aparece. Toma. Tu. Toma. Opa. Não leva nada daqui. Meus cães são tolos, né? Toma. Mais? Aqui em cima, não é? Uuuu. O que é isto, Zésbo? Olha mais, olha mais. Oh my God. Olha, 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 olha. O que é isto? É nada, não é? Eu aceito a sua morte. Já sabia que isto ia cair daqui. É nada. Olha estou-me a queimar! Sai daqui! Mais! Nunca mais preparo os gordões! Daqueles que o Brico gosta! Calma Zé! Calma Gordão! Mas Gordão é muito preparo não! O Gordão que tenho que levar de uso é para abrir a guarda! Ah! Tenho que fugir! Quando aparece vermelho tem que fugir! Assim! Estás aqui meu! Tu! Estás a mania que és selvagem! Morre! Isso! Chupa! Estas batalhas são simplesmente épicas! E agora o Gordão leva já de seguida! Gordão! Toma-lá por essas costas! Mais! Não dá para defenderes! Disparar! Descarga! Aí está! Viram? Viram a funcionar o Kinectzer? Disparar! Descarga! Disparar! Descarga! Agora não funciona! Agora não funciona! Disparar! Descarga! Aí está! Minha Zé! O que é que isto vai dar a ação que nunca mais acaba? Olha o Gordão mestre! Este ainda não tinha aparecido! Aos outros saltam badal! Não acredito nisto! Uou! Basta rir! Não te rias! Que isto não vai dar nada para ti! Olha! Olha! Sério? Calma Zé! Calma Zé! Carias! Mas o Rigo já sabe qual que é que os interdios estão! Este tem que cair já lá para baixo não! Calma! Ei! Ei! Calma! Se lhe dois atacar ao longo tempo não Zé! Braço fora! Espada no pescoço! Escudo a orelha! Este adora! Adoro fazer isto Zé! Não sei porquê! Um isque que isto não dá para defender Zé! A sério! Aquele Gordão maior não dá para defender meu alunos! O que querias meu? Mas não dá para jogar aqui! Toma! Gordão de cara! Chupa meu alunos! Sai! Oh! Não dá para defender isso mesmo! Opa! Gordão de merda! Vai de cair meu! Toma! Toma! Sai! Chupa! Braço fora! Menos um! Sério? Agora vou ter que... Duuuuus! Isto vai ser complicado com estes dois gordões! É isso! Não! Este vai já! Tem mania que é mau! Vai já! Tu já coloste! Agora vamos lá ao Gordão maior! Tu! Bora! Toma! Estes gajo defende-se à valuta Zé! Oi! Pira! Terri! Quando é a vermelha que estejas pirar! Oh! Sério? Abre a guarda Zé! Abre a guarda! Agora! Não! Vens ou o quê? Ai! Vais-me estar rápido mesmo! Vais-me estar rápido! Não leva-me nada a ver! Oi! Calma! Abre a guarda Zé! Então é agora! O que é que dizes agora? Toma! Não há disto! Guarda-me fora seu cão! Haha! Estou besta! Vamos embora amiguinhos! Este jogo está épico! Simplesmente épico! Belhotos! Não é? Pode-se! Ordeno que disparem! Catapulta! Disparar! Disparar! Aí está! Belhotos! Haha! Lá foi a outra catapulta abaixo! Sim! Está bem! Assim gosto! Gráfico épico, biguinhos! E conseguimos libertar o litoral para que os nossos barcos entrem neste inferno barbariano! Haha! Estes bárbaros estavam aqui até bem organizados, a minha opinião! Toda a gente a chamar por Mário, Mário, Mário! Que somos nós! Ele não festeja muito porque mesmo assim temos é que estar tristes pelos nossos compatriotas mortos! Provavelmente deve de ir discursar! Ui! Aí está! Vou continuar a ter esta visão! Não sei quem é esta dama que aparece ali! Vário! 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 Ok! Comandante Vitellio! Fales em italiano, melu? Vário! 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 Não fez nada! Mas chegar aqui é o melhor! Chegou agora de barco! Muitos bons homens e oficiais foram perdidos hoje. Mário, provou que sabe liderar. Ganhou o respeito dos soldados. Então, pegue este elmo e o coloque. Ahá, já temos elmo. Sim, tá bem. Oh, meu Deus. Legionários, saúdem seu novo centurião. Certo, certo, acalmem-se. Acalmem-se, rapazes. Agora, sabem o que esperar desses bárbaros? São uma raça de desgraçados raivosos que lutam com unhas e dentes. Mas não sabem o que estão enfrentando. Roma é civilização. Roma é ordem. Roma é poder. E aqui, nós somos Bama! Quem é aquele Zezé? Onde é que é aquele maluco, velho? Comandante, o exército de bárbaros do rei Oswald está marchando para o Horto. O general Comodo e a sexta tropa confrontaram o inimigo. Mas não tivemos mais notícias. Verifiquem os barcos restantes e descarreguem. E preparem os homens. Vamos marchar! Para York! Pois é, amiguinhos, pelos vídeos temos um novo objetivo. Vamos para York. Nossa marcha em direção ao norte foi brutal. Avançávamos devagar, batalha após batalha, contra as tribos ressentidas. Roma trouxe paz. Um comércio rico e prosperidade às ilhas. Essa paz foi destruída pela rebelião. Agora, finalmente, nos aproximávamos do berço da revolta, onde o rei Oswald e sua filha guerreira um dia reinaram. Gráfico, gráfico, gráfico. Oh, oh. Certo. Os batedores me informaram que um grande exército de bárbaros se aproxima. Se eles encontrarem com este exército, não teremos chance. York vai cair. Pelos deuses. Os desgraçados devem estar numa vantagem de 20 para 1. Num conflito direto, teremos muitas baixas. Não vai atacá-los? O líder deles, rei Oswald e sua filha Boldique, estão lá entre eles. Se o capturarmos, os chefes tribais vão ter que se render para mantê-lo a salvo. Então, Oswald será forçado a se ajoelhar e fazer um juramento à Roma. Esses bretões têm uma certa honra do jeito deles. Eles não têm honra? Esses vermes ousam enfrentar a poderosa Roma. Eles merecem sofrer nossa vingança. Nossa vingança? Ou seria a sua? Senhor. Chega! Vamos acabar com esta rebelião do meu jeito, sem colocar a vida de bons homens em risco desnecessário. Entendido, centurião. Entendido, senhor. Muito bem. Um pequeno destacamento vai se infiltrar no acampamento e capturar Oswald e Boldica. Eu vou liderar a força principal e deter os reforços. E quais são minhas ordens, senhor? Lhe prometi sangue, não foi? Você vai capturar Oswald e Boldica. Antes de passar com seus homens, terá que cuidar dos seus arqueiros que estão no aqueduto. Vai ter que começar sozinho. Entendido, senhor. É uma honra. Amiguinhos, já temos missão. Temos que acabar com o rei e com a sua filha. E vamos nos ver onde, amiguinhos, para o próximo episódio. Conto com aquele vosso apoio, aquele gostezinho. Partilhem nas vossas redes sociais aquele favorito. Comentem acima de tudo. Rise Son of Rome é um grande jogo. Para quem não viu, passem no canal. Hoje, da parte da tarde, estive a ensinar a trabalhar em português com o Xbox One Kinect, a dar ordens. Como vocês viram neste episódio, já dei algumas ordens em português. Ok, amiguinhos? Vemo-nos para o próximo episódio. Com vocês é rico fazer-vos. Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma